É necessário fazer uma avaliação anestésica e exames para cirurgia de catarata? Atualmente, para todo e qualquer procedimento cirúrgico, o Conselho Federal de Medicina exige uma avaliação pré-anestésica. Para se realizar a avaliação pré-anestésica, precisamos fazer exames de sangue e eletrocardiograma. Os principais exames de sangue solicitados são um hemograma completo, uma glicemia de jejum e um exame de coagulação do sangue. Além desses exames de laboratório, é solicitado um eletrocardiograma com laudo.